É verdade, Eduardo Rodrigues é um cara que tem uma cultura inútil vasta E os meus amigos mais próximos e minha esposa Eles sabem que eu só prezo pessoas com cultura inútil vasta E você, Eduardo Rodrigues, merece Porque eu já venho observando você há um bom tempo E você merece aplausos pela cultura inútil vasta Palmas para Eduardo Rodrigues do chat Tem meu respeito, é sério Eu sou cínico mesmo A minha cara é cínica, mas eu estou falando a verdade Há várias lives que eu venho percebendo que o Eduardo Rodrigues tem uma cultura inútil vasta Eu só respeito pessoas assim E ele escreveu o seguinte Sobrevivemos às rinhas E ainda colocou o A craseado Ai, que deleite Sobrevivemos às rinhas de Langolango Putsgrila, preciso botar a palavra Ah, meu Deus Cabriocrático E o Eduardo Rodrigues Você fez a minha noite Com lembranças cabriocas e incríveis Para você aí jovem, jovem inútil Nasceu aí nesses últimos tempos Não sabe nada da vida Você não sabe o que é um boneco chamado Langolango E você nem sabe a propaganda mais cabriocarca que existia Era com essa musiquinha Langolango 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 Era assim Então, você aí que é Zé Nasceu aí Nos anos 90 Zé Maria, Zé Não sabe porra não Não sabe nada da vida Isso aqui Era o ápice Do Street Fighting Dos anos 90 Porque a gente não tinha Street Fighter Nos videogames A gente esperou muitos anos Até lançarem Street Fighter Para o Super Nintendo E para o Mega Drive Que demorou mais ainda para o Mega Drive Quando saiu para o Super Nintendo Eu tive E era uma coisa assim Louca Porque a gente tinha O Filipe é não dentro de casa Mas demorou muito Mas antes de qualquer Street Fighting da vida Claro, tinha o Street Fighter da rua mesmo E depois da aula Vou te pegar lá no campinho Na graminha É nóis Na graminha Então tinha o Street Fighter da escola Que sempre marcava depois da aula No final da escola Na graminha ou no campinho E tinha o Street Fighter Mais amigável De mentirinha Mas era um Street Fighter Street Fighter Isso é o suco puro de Street Fighter Isso é chamado Esses bonequinhos lindos Maravilhosos Fofinhos São chamados de Langolango Então coloca aí no YouTube Procura aí Zé Maria Você aí que não sabe nada da vida Isso era A grande forma dos jovens Extravasarem Seus poderes Lutísticos Dos anos 90 Antes do Street Fighter Do Super Nintendo E depois do Mega Drive Era Langolango Isso aqui é um boneco Que você botava a mão dentro Embaixo dessa zorra aqui Tá vendo esse negócio aqui Você botava E você tinha os mecaninhos Que você podia mexer Os punhos Então ele fazia assim Um movimento de boxe E ele dava porrada um no outro Era o suco da violência dos anos 90 Maravilhoso Tá Que saudade Que saudade E obviamente Que esse inscrito lindo O Eduardo Rodrigues Me fez voltar no tempo E ainda escreve bem Caboclo Bota a crase De forma correta Provavelmente É um doutor Ah meu Deus Como é bom Como é bom Obrigado Eduardo Rodrigues Você tem meu respeito Ganhou o Troféu joinha da noite Parabéns aí Eduardo Rodrigues E você jovem Que não sabe o que é isso Você não teve vida Entendeu Vamos continuar aqui Ó o Eduardo Rodrigues Agradeceu O mestre Chico Baita honra Eduardo Você ganhou o troféu joinha De cultura inútil Deste canal Para sempre Porque eu já percebi Que você é uma pessoa Igual a mim Igual as pessoas Que eu admiro Tem cultura inútil Tá bom Um beijo cara Lango-lango É pra poucos Tá Lembrar do lango-lango Não é pra qualquer um Tá Parabéns Um tempo em que A violência Era vendida Nas lojinhas de brinquedo Agora eu lembrei de novo Rapaz Eu cheguei a comprar O revólver Do Rambo Que vendia Na banquinha de revista Do alemão Tinha um alemão A banquinha de revista Onde eu morava Lá embaixo Tinha um alemão Era a banquinha do alemão Não importa E lá tinha a pistola A pistola não Era um bulldog Era um 38 bulldog Cano curto Bulldog Do Rambo Era marrom Eu lembro E tinha lá Espoletinha E Ainda tinha as bolinhas Azul Pra doer Rapaz Isso era vendido Em banquinha E era Era um simulacro mesmo De verdade Pra você ver como Anos 90 Era um período Muito louco E nenhum vagabundo Fazia Comprava aquela Fazia Claro Mas morria Na época O bandido Que Eu vou Assaltar ônibus Eu vou comprar O simulacro do Rambo Lá na banquinha E vou assaltar ônibus Só que na época O bandido Que fazia isso Ele fazia Era meio que Arrasta pra cima Hoje não Hoje não tem mais isso Mas na época O bandido Sabia Se eu comprar esse simulacro Pra poder assaltar Qualquer um Eu morro Tempos diferentes E vendia O simulacro De um 38 Bulldog Do Rambo Na banquinha de revista Rapaz Muito louco Ai meu Deus Você aí Que viveu essa época Deixa aí seu relato Entendeu O Romulo Tá dizendo que ia Com ele na cintura Pra escola É velho É isso aí Bora O Wagner Duarte A criançada de hoje Não conheceu Mertiolati Literalmente Era a sensação De ir tomar café No capiroto E voltar Mas era sacanagem Não precisava Arder Hoje não arde mais Os caras eram ruins Hoje você fala Não filho Vou passar Minha filha Oh filho Eu vou passar Um mertiolati Ela não tá nem aí Ela não liga Mas na época Quando eu tinha A idade dela Minha filha tem 5 anos Se minha mãe falasse Deixa eu botar Um mertiolati Você tá doido Saia correndo E mais Lango 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 Monstrinhos da ilha De Lango Lango Chegaram pra divertir você Eles vão cantar Brincar Dançar E até te defender Os monstrinhos da ilha De Lango Lango É Meu irmão Tinha Rapaz É isso mesmo É isso mesmo Os monstrinhos da ilha De Lango 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 Eu não posso botar essa música Senão toma strike Gente Nilson cede mais Meu Deus do céu Eu não posso botar essa música Eu não posso botar essa música Eu não posso botar essa música